Vamos lá, os que não conseguem, o anjo da força, vamos lá O que na terra se canta, lá no céu se ouve O que na terra se canta, lá no céu se ouve Vamos juntos louvar ao Senhor, com pandeiros e guitarras Tem gente que não tocou nada, nem a cara, o pandeiro assim fica difícil Vamos lá Vamos juntos louvar ao Senhor, com pandeiros e guitarras Vamos juntos louvar ao Senhor, com pandeiros e guitarras Assim, assim, assim é que se louva a Deus Assim, assim, assim é que se louva a Deus Vamos lá O que na terra se canta, lá no céu se ouve O que na terra se canta, lá no céu se ouve Vamos juntos louvar ao Senhor, com pandeiros e guitarras Vamos juntos louvar ao Senhor, com pandeiros e guitarras Assim, assim, assim é que se louva a Deus Assim, assim, assim é que se louva a Deus Quintando uma meia volta É assim, assim é que se louva a Deus Assim, assim, assim é que se louva a Deus E dá-me uma volta inteira, e dá-me uma volta inteira, e dá-me uma volta inteira, é assim a sua vez. Assim, 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 a sua vez. Assim, 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 a sua vez. O que na terra se canta, grava o campeão. O que na terra se canta, grava o campeão. Vamos juntos louvar, Senhor, com poderes lindas Vamos juntos louvar, Senhor, com poderes lindas Assim, assim, assim é Senhor, adeus Assim, assim, assim é Senhor, adeus Mudando uma perna só, mudando uma perna só Mudando uma perna só, é assim que é Senhor, adeus Mudando uma perna só, mudando uma perna só, é assim que é Senhor, adeus Assim, 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 assim é Senhor, adeus Onde a terra se canta, Senhor, adeus Onde a terra se canta, Senhor, adeus Vamos juntos louvar, Senhor, com poderes lindas Vamos juntos louvar, Senhor, com poderes lindas Assim, 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 assim é Senhor, adeus Vindando uma culucada, Vindando uma culucada É assim, senhor, assim, 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 E na terra se canta, vamos campeões Quando o sangue do mar a senhora, ou vamos buscar chegar Quando o sangue do mar a senhora, ou vamos pegar chegar istics, asentos, asentos, o baratenho, asentos Assim, você é boa vez, e dando uma dançadinha, e dando uma dançadinha, e dando uma dançadinha, é assim, você é boa vez, assim, assim, você é boa vez, assim, assim, você é boa vez, assim, assim, você é boa vez, e dando uma risadinha, é assim, você é boa vez, 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 assim, 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 assim se voar Assim, assim se voar ção O que na terra se canta Teu, Senhor O que na terra se torna Quando o músico eu soar o Senhor vão anser o chão O quando o músico eu soar o Senhor vão anser o chão Assim, assim, assim é seu amadeiro Assim, 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 assim é seu amadeiro